O sino tocou, o coração doeu Seu dia chegou, não o meu O noivo acordou, é o cara da vez E eu nem dormi, tem um mês Dá um abraço lá, meu padre Diz que eu tô atrás de um milagre Eu vou encontrar outra de você Eu vou encontrar outra de você Mas só tem um encaixe, com outra não bate Por mais que eu me esforce, coração não bate Eu vou encontrar outra de você Eu tenho que encontrar outra de você Outra de você, alguém viu? Outra de você no Brasil O sino tocou, o coração doeu Seu dia chegou, não o meu O noivo acordou, é o cara da vez E eu nem dormi, tem um mês Dá um abraço lá, meu padre Diz que eu tô atrás de um milagre Eu vou encontrar outra de você Eu vou encontrar outra de você Mas só tem um encaixe, com outra não bate Por mais que eu me esforce, coração não bate Eu vou encontrar outra de você Eu tenho que encontrar outra de você Outra de você, alguém viu? Outra de você no Brasil Outra de você, alguém viu? Outra de você, alguém viu? Outra de você, alguém me ama